Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marias Junior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Dessa vez um vídeo de vlog, vou mostrar pra vocês um carro que eu tinha guardado no meu estoque, que não estava disponível à venda aqui na loja e nós vendemos ele sem acabar alguns detalhes, mas eu vou mostrar pra vocês pra não passar batido aí. Então, deixa o seu like, comenta dizendo o que você está achando dos nossos vídeos, e principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos aqui da Classic Car Brasil. Bora lá ver um Ford Maverick GT original de documento. Aí pessoal, esse é o Ford Maverick que nós tínhamos aqui disponível no estoque e a gente acabou negociando com um cliente lá do Rio Grande do Sul e acabamos passando ele sem acabar as coisas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ele estava internado um tempo na funilaria, o que eu arrumei nele, o que eu melhorei. E vou mostrar aqui o que tem pra fazer ainda e tal, né, como é que o cliente comprou o carro, né. A gente já pegou esse carro pintado, ele tinha alguns defeitos aí de... A pessoa que era dona dele fez algumas coisas erradas, né. Principalmente a primeira coisa que ela tinha feito errado era o papinho dianteiro. Ela tinha colocado um papinho que não era original, ela tinha colocado um outro papinho, papinho modificado, estava bem feio. A gente acabou colocando o papinho original. Ele só está pintado e fixado ali, ainda falta fazer o alinhamento de toda a frente, o para-choque, essas coisas, né. Os milhas também não eram originais, os milhas não, os faróis... Piscam meia-luz agora, tá com a meia-luz, ele só está faltando a lente, a gente vai colocar pra entregar pro dono. Grade também não era grade original, a gente colocou a grade no padrão original, falta o emblema do GT no meio aí, né. O capô de fibra, ele é fase 1, 75 e ele é GT de documento, pessoal. Então, por ser um 75 GT de documento, ele é original um GT V8 legítimo. Ele é um LB58 chassi GT e é V8 original. Está com o capô do fase 2 de fibra, o carro está com quatro roda magna e pneu Galaxy Radial GT novo aí, ó. Bem bonito as rodas. E o segundo defeito que ele tinha grande era na traseira, pessoal. Ele tinha aqui na traseira aquela sainha, ela estava toda emendada na fibra, o painel traseiro estava muito feio, a gente teve que refazer todo esse painel traseiro, trocar essa traseira aí, melhorar, e a gente fez um retoque na traseira, melhorou ele, ficou zero bala agora externamente, frisos, acabamentos estão quase praticamente aí tudo no seu devido lugar, em ótimo estado. Agora, a pessoa vai fazer o interior que não está pronto, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem os dois banquinhos picolé, ó, né, e vai ser feito o interior. Os forros de porta tem e tal, né, vai fazer, colocar conta giro, fazer console, fazer o interior no padrão original de fábrica com o banco picolé, vai montar o GT para ele aí. Mas externamente o carro está bem bacana e bem bonito mesmo. Então, ele está com o motor mecânica V8, vou abrir aqui para vocês verem, mecânica V8, motor, câmbio diferencial do V8, direção hidráulica. Tem uma quadrijet funcionando, tudo certinho. Esse capamento ainda tem que fazer, né, mas vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí, pessoal, ó, está sujo o motor, mas é um motor V8 já, mas um pouco mais moderno, 302. Está com uma quadrijeta aí, com admissão, umas polias aí modernas, compressor de ar-condicionado, alternador grande, hidráulico. É um carro bem legal. E o cofre foi pintado de preto, uma coisa que também não me agrada, mas o antigo dono fez e a gente acabou olhando assim, o radiador de alumínio aí, bem, bem legal. Então, agora o próximo dono vai dar continuidade no projeto, que a gente não está tendo tempo e mão de obra para tudo isso aí. É muito carro, galera, muito carro, muito carro, muito carro. A gente acaba ficando perdido, dá um golzinho que a gente está fazendo aí, ó. Quem gosta de golzinho, ó, olha o nível desse gol aqui, ó. Então, vamos fazer no padrão original de fábrica, é um GTS 91 prata, ó. Olha a lateral desse carro. Olha esse carro por baixo, galera, ó, para vocês verem, ó. Está sem escape ainda, ó. No padrão original, tudo certinho, ó. Tudo novo, assoalho, tudo novo. O tapeceiro instalou o forro para nós do teto. Agora a gente vai começar a colocar os vidros, né. Ontem a gente montou os retrovisores aqui. Nós mesmos estamos montando, fazendo a montagem desse carro. Finalizando o acabamento de painel. Ó, é tudo original, galera. A gente colocou tudo Arteb, ó. Pisca Arteb, farol Arteb, grade Volkswagen, as lanternas Arteb, Volkswagen. Ele está com aro 14. A gente vai colocar quatro pneus novos, calatinha, os apliques, para-choques. Todos os apliques são originais Volkswagen. Ele está injetado já, bem legalzinho. Nós vamos fazer esse carro aqui. Padrão de qualidade, nota 10. Então, se alguém se interessar, é um GTS documentado. 1991, GTS de documento, tá? Prata, com injeção. Vai ficar no padrão original de fábrica, tá, pessoal? Voltando aqui, vou fazer um vídeo desse carro para vocês no próximo vídeo. Olha a traseira desse carro e olha a frente. Eu fiz um polimento só na metade do carro. Vou pedir opinião para vocês no próximo vídeo. Olha que legal. Olha o reflexo e olha aqui como é que está fosco. Então, pessoal, vendido para Rio Grande do Sul. Uma VDKGT de documento. Se a galera quiser me chamar e, ah, Maria, você tem alguma coisa desse tipo aí? Um projeto que você tem para acabar? Para a gente fazer um rolinho? Para a gente comprar de você num preço mais em conta? Gente, tem um monte, cara. Esse aqui é um deles, ó. É um Galaxy 569. Carro muito bom, funcionando. Quatro pneus zero. Lata excelente. Carro zero de andar. Tem interior tudo de fábrica. Tem que dar um banho de tinta. Tem que fazer. A gente fica enrolando. Agora, não sei se eu faço um polimento e anuncio ele. Ou se eu fico com ele. Desmonto e termino de desmontar e pinta. Está vendo que ele está sem as maçanetas, sem as coisas. Estou na dúvida ainda. Vamos ver o que a gente vai fazer. Beleza, pessoal? Vou fazer um vídeo para mostrar esse carro. Próximo vídeo para vocês. Valeu? Muito obrigado a todos que ficaram até o fim do vídeo. Vendo esse Ford Maverick. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui. Fui. Tchau, tchau.